Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal galera Nesse momento estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês Desta vez de GTA Só que no modo offline, galera, não sei se vocês sabem Acho que muitos de vocês já sabem Existem 27 localizações com as plantas alucinógenas A qual você acaba comendo ela e você se transforma em um animal Eu já vi vídeo com cachorro, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora Eu já vi vídeo com pato Já vi vídeo com galinha Pato não, desculpa, gaivota E esta aqui é a localização correta Onde está uma das posições São 27, eu vou trazer todas pra vocês na medida do possível Então vocês vão aqui no mapa, tá vendo? Aqui nós estamos jogando no modo offline Tanto é que nós estamos com o Franklin Não tem isso aqui no online Então ela não é marcada por nenhum ponto Você vai ter que achar na raça Ou assistir o vídeo dos Youtubers A qual você gosta aí Então estamos aqui neste local Você vai vir aqui, ó Aqui temos como se fosse uma espécie de uma trave, tá vendo? Estamos aqui num campinho, correto? Então você vai vir aqui atrás aqui, ó Entrando aqui neste matagal E aqui como vocês podem ver Tem uma plantinha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Chama peiote É o nome da planta Chama peiote É o nome da planta E aí você vai conseguir Você colocando para a direita aqui Você vai comê-la E assim você vai ficar totalmente alucinado Então é como se fosse uma erva daninha Uma maconha Ou algo dos deuses aí Você vai clicar para a direita E vai comer a mesma E agora vai vir Aquele sistema de alucinação Todo motherfucker aí Você vai cair Certo? Uma vez que você caiu aí Você vai aqui, ó Tá vendo aí, ó Me transformei num porco, velho Um porquinho aqui, ó Muito foda, velho Você aperta aqui o botão A Para correr Ou X aí no seu Playstation 4 Certo? E você fica bem louco aí, ó Vamos ver se dá para usar em casa Primeira pessoa Não dá para usar em primeira pessoa Usar o porquinho em primeira pessoa E aí você pode dar um belo de um rolê O quanto você quiser Com o porquinho Vejam que é muito louco É muito foda É perfeito, tá ligado, ó O porquitos aqui, ó E aí você tem 27 desses no mapa Para que você possa usar aí Essas drogas alucinógenas E fazer da forma que você achar melhor aí Se transformando no porco E outros animais Muito foda Então Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês Na medida do possível Eu vou trazer todas E aí vocês vêm aí Acompanhando aí no canal do Tio Data Então eu queria falar para vocês Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual faz parte Quero mais uma vez agradecer a todos vocês Por vocês estarem sempre acompanhando o canal Apoiando Estamos chegando à época Marca de 77 mil subscribes 77 mil inscritos Então é nóis Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Para você sair daqui É só você colocar para a direita Certo galera Você coloca aqui Para a direita E aí você consegue Simplesmente sair da alucinação E aí mostra Uma cutscene ali Bugadona Cadê? Vamos aí Sai Filha da puta Como é que vai sair agora? Ué Acho que tem que pressionar para a direita Para sair da alucinação Você pressiona para a direita aqui E aí o Franklin vai sair Da brisa macabra E mesmo assim Ele vai estar de fora ali De quatro Achando que é um porco Bem louco aí No maior das brisas Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui